Entra bem na entrada, e é livro de pauta LGBT, e aqui a gente tem um montão de livros de esquerda, Capitário de Quarentena, Pandemínio e Pandemônio, Governo Bolsonaro, Política para Todos, Gabriela Prioli, um stand só da esquerda, Miriam Leitão, aí, como eu falei, bem no início, tem o Paulo Freire já, um stand dele, aqui é um stand só de luta social, né, sobre racismo, tudo bonito, tudo, esquerda, Miriam Leitão, agora, se você quer ler um livro conservador, de qualidade, sobre guerra cultural, você tem que subir, mais escadas, calma, tô fazendo de fone para vocês me ouvirem melhor, andar, 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 aí você sobe, você anda, chega aqui, ainda tem uma fileira só de Marx, esse livro aqui foi o que eu coloquei, porque o que tá atrás é o Capital, aí, só de Marx, aí aqui tem uns livrinhos, que já são bem melhores, né, com autores muito bons, inclusive, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiusa, Luiz Felipe Olhão de Bragança, esse livro aqui é incrível, Raik, mas só aqui em cima, e a entrada é lá, e aí, como eu falei, Marx tem uma fileira gigante aqui, bem no alto, para todo mundo ver. Quer ler Olavo de Carvalho? Você tem que vir aqui e procurar aqui embaixo, numa fileira que fica no cantinho, bem escondida, e o livro do Rodrigo também fica aqui. Aí, depois, vem gente dizer que não existe guerra cultural, que é tudo teoria da nossa cabeça, tudo teoria da conspiração. E se...